Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gudu Bom, estamos começando aqui, diário de um mestre pokémon, o início Bom, como vocês devem ter visto em algumas notícias O pokémon GO, ele vai ser a nível global E eu pretendo fazer aqui alguns vídeos, né? Contando diariamente Mas acredito que vão ser vídeos semanais Vai depender muito E criar um diário de como foi o dia, etc, etc Bom, hoje é dia 3 de janeiro de 2016 Aproximadamente 14 horas e 40 minutos aqui em Curitiba E nesse início vamos aí Só vim apresentar aqui o que vai ser a nova playlist e tudo mais E como que eu estaria me programando, certo? Bom, nesse início eu vim aqui e vou tirar aqui o fone e o headset Para estar escolhendo aqui qual boné eu vou encarar Porque eu tenho que criar um personagem, certo? Então vamos ver os bonés, né? Eu só tenho 3 aqui no momento E vamos ver o que dá aqui Eu gosto muito desse branquinho aqui que é da Adidas Não sei se vai ser bacana, né? Mas acredito que na maioria Dessa jornada, desse diário quando de fato começar o pokémon GO Por enquanto vamos só ficar nas especulações Aí vocês vão acompanhando Esse daqui é o primeiro dia, o início Escolhendo o boné Não sei qual que seria o perfil mais interessante Tem um boné preto da Lotto também Vamos ver como é que fica Fica mais sinistro ou não, etc Porque andar de bicicleta em Curitiba no sol É complicado Ou vai que eu tenho que viajar nas minhas séries Para as outras cidades Para capturar os futuros pokémons, né? Mesmo que o jogo seja um jogo estilo Ingress Que tem milhões de adeptos Ou tudo mais Eu estarei saindo a campo Com uma câmera de mão mesmo Não sei se eu vou tentar testar ela Eu vou gravar alguns vídeos Que como eu falei para vocês A ideia é fazer realmente um diário, né? Ou vai que eu uso aqui tipo estilo Sérgio Malano Então eu não vou conseguir explicar muito bem Né? Esse daqui tem marca Esse último aqui ele tem a marca Elos Mas acho que é só isso Tem uma numeração aqui dentro Ele é de jeans Mas eu acho ele meio apertado Porém seria interessante, né? Começar para quem não gosta Porque vai que essa minha ideia, né? Acredito que outros copiarão Ou não, né? Eu tive só essa ideia simples assim Eu gostei mais do branco mesmo Mas ele está bem sujo Porém vamos ver se dá certo, né? Futuramente aí Eu estou bem esperançoso Eu não sou o cara que entende muito de Pokémon Vai ser... Eu vou aproveitar sábados e domingos Para estar fazendo essa captura do Pokémon GO Com requisito ao celular Eu vou fazer uma pesquisa antes Porque parece que vai ter que ter Geolocalização Ou seja, você vai ter que ter GPS Vai ter que ter uma carga boa de bateria E tudo mais Então Essa preparação aqui para 2016 A princípio é para rodar em qualquer celular Mas acredito eu que eles vão estar usando Android Porque é a mesma empresa da Ingress Certo? Então Eu já tenho que escolher meu boné Vou ter que começar a cortar o cabelo direto, né? Opa! Foi mal Bateu aqui no negócio Deve ter dado um áudio bem alto para vocês aí Então é isso Meu primeiro dia aqui Os preparativos Escolhendo qual boné Seguir É porque eu já usava boné mesmo Isso aí no sol Pedalando E também tenho aqui Um capacete Porque vai que cola, né? Mas o mestre Pokémon Não é um mestre Pokémon Se ele não tiver um boné, né? Bom Lembrando também Que eu pretendo fazer Lembrando também Que eu pretendo fazer algo Resumido Nesses diários Para não ficar um vídeo tão chato E tão grande E também Quando começarem as capturas Quando começar a sair Para campo E etc Eu pretendo fazer isso também Entendo Que vai ser um Pode Pode, né? Dependendo do Do empenho E tudo mais Pode ser um negócio Um pouco mais sério Mas lembrem, galera É pela diversão Ok? Não Não me apedrejem Que nem Vai ter muita gente Falar Ah, o cara retardado, né? Tipo Vai ficar pagando Pokémon Se vão ter prêmios Né? Se vai ter ligas Uma coisa tipo Virtual Só que competitiva Porra Porra Por que não É Investir Certo? Por que não É Ver um Ver isso como Um Um mercado Você gostar de fazer o negócio E não E não participar Certo? Bom Esse daqui é um capacete Mas tá meio ruim Eu não gostei muito do capacete Eu pareço aquele Pokémon Com cabeça de Gugumelo Né? Cara E eu não sou tão bom Com o nome dos Pokémons Mas Né? Pra ser o mestre Pra quem não diz Que tem que estudar E tal Eu ainda vou amadurecer Mais essa ideia A princípio Vamos ver o que que acontece E Levar Levar a sério Né, galera? Por isso que eu criei Já esse primeiro vídeo Aqui Pra explicar pra vocês Que o pessoal Veio jogando Legend Online É League of Legends E tudo mais Porém Esse daqui será Alguma coisa Bem específica Mesmo E Se tiver alguma notícia Alguma coisa Durante a semana Certo? Eu vou estar Mantendo aqui Ok? Bom Como é diário Tem que ser Vídeos postados Diariamente Certo? Senão seria um semário Né? Tipo Fica meio complicado Porém Eu vou tentar Manter da melhor forma possível Explicando O dia a dia O que que aconteceu Se eu Se eu vi alguma notícia nova Ou não Certo? Mas isso daqui é só Pra dar um resumo mesmo Eu não quero que o vídeo Fique muito grande E aí Me expliquem Qual que ficou melhor Né? O boné de jeans Vamos colocar ele aqui De novo Certo? O boné de O boné preto Aqui Da Lotto Né? Sendo que eu tenho Legal Legal O que vocês acharam O que vocês acharam Com maneirinho Ele é preto e verde Né? Como vocês podem ver aqui Porque Ou Se alguém quiser Fazer uma doação Pra mim Do boné do oeste Mesmo Seria muito Interessante Mas eu vou dar uma procurada Pra ver se eu acho Na internet Que vai que cola Né? E o boné branco Meu preferido Realmente vai ser Acredito eu Que eu vou estar usando mais Esse boné branco Certo? Bom Então é isso galera No primeiro dia Aí Do diário Começamos aí 2016 Né? E vamos ver Até onde eu aguento ir Etc Etc Beleza? Então um abraço aí Não percam Se inscrevam aí No canal Pra estarem acompanhando aí É O mestre pokémon O diário de um mestre pokémon Por Gudu Certo? E vamos ver aí O que que Espera futuramente aí Nos próximos dias Tá bom? Então é isso Obrigado E por enquanto Fui Ah É Sobre Pra vocês quererem ver Eu não vou criar uma página Nem nada Né? De mestre pokémon E isso aqui Mas vocês podem estar acompanhando lá Pelo Gudu Oficial Certo? É o facebook.com É Barra Gudu Oficial E aqui pelo youtube Também pessoal É Eu tenho um site Que acredito eu Que eu vou ter que fazer Uma minha nova ali Pra tá Colocando né O pokémon go Certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui cena 2 Que é o site aqui ó Que é o Gudu.com.br Provavelmente você vai entrar Vai ver aqui ó Né? Eu vou ter que trocar aqui Essa Essa fotinha aqui No Do dragão né? Pokémon dragão Charizard Né? Pra E vou colocar aqui Um botão aqui Tudo que tiver a ver Com Com Pokémon GO Geralmente o Pokémon GO Aqui tá nas notícias Tudo que eu posto Sobre Pokémon GO É Ou pode tá Buscando ali ó Vou tá fazendo um botão Só pra Só pro Pokémon Ali no No site Que daí vai tá Contando É E mostrando também O diário do Mestre Pokémon Por Gudu Tá bom? Então é isso Galera por enquanto Obrigado aí É Curtam lá a página No Facebook né Que é o Facebook.com.br Gudu Oficial Que é onde eu vou tá Postando esse novo Esse novo quadro E também se inscrevam aqui É No Youtube .com.br Gudu Oficial Bom Esse é o primeiro vídeo Eu tô meio assim né Não sei como é que o povo Vai reagir E tudo mais Mas por enquanto é isso Beleza? Então é isso E fui